Oi, boa tarde a todos, boa tarde professora Patrícia, boa tarde a todos que estão assistindo o nosso webinário de hoje, né, então agradeço a todos que estão aqui de novo conosco e a gente está seguindo a nossa série de webinários com um webinário muito especial com a professora Patrícia Tempski, né, sobre estratégias de avaliação no ambiente virtual de aprendizagem. A professora Patrícia, ela é médica, tem mestrado em biologia celular e molecular pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em didática do ensino superior em saúde, tem doutorado em ciências pela USP e livre docente, e ela é livre docente em educação na saúde pela USP também. Atualmente a professora Patrícia atua como coordenadora de ensino e pesquisa no Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da da Faculdade de Medicina da USP e é secretária executiva do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas Brasileiras da BEM. Também é membro da Comissão de Ensino Médico do Conselho Federal de Medicina. As linhas de pesquisa da professora Patrícia são Síndrome de Down, Educação Médica e Qualidade de Vida. A professora Patrícia já esteve com a gente presencialmente, né, em outras ocasiões, né, fazendo falas muito memoráveis, até hoje alguns professores falam, né, então já é a nossa palestrante de honra aqui nos nossos webinários. Agradeço muito a sua presença e conforme a gente combinou, então vamos fazer a sua fala e quem tiver questões pode ir enviando, que a professora Patrícia disse que eu posso ir interrompendo e fazendo as questões que vocês forem enviando, tá bom? Então, não esqueçam só de mandar o nome e o e-mail para consultar a presença e eu passo a palavra para a professora Patrícia. Mais uma vez, obrigada, Patrícia, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Olá a todo mundo, olá a todos e todas, é uma alegria estar com vocês virtualmente. Eu gosto tanto dessa escola, daqui a pouco eu já vou ganhar um crachá de funcionária ou de visitante visitante assídua, não é, Alessandra? Gosto muito de estar aqui com vocês, mesmo virtualmente, é o que é possível hoje. Então, eu vou convidar vocês para esse happy hour pedagógico, tá bem? Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre estratégias de avaliação no ambiente virtual de aprendizagem. Por favor, me interrompam, vai ficar muito mais interessante se isso acontecer em forma de diálogo, que eu falar sozinha há muito tempo. Combinado assim, pelo menos vocês vão me dizendo se estão gostando ou não, valeu? Então, vamos lá, vamos começar. Eu começo perguntando para vocês se vocês têm medo de transitar no ambiente virtual de aprendizagem, né? A Covid-19 foi um catalisador dessas estratégias educacionais em ambiente virtual, digital, enfim, foi um catalisador do ensino digital, foi algo como que nos empurrasse, de repente, para o futuro da educação. É claro que já existiam muitos formatos de educação à distância, muita gente usando o ambiente virtual de aprendizagem, que tem o apelido de Ava, mas com a Covid nós fomos obrigados rapidamente a dar resposta de uma forma flexível, de uma forma resiliente, começar a nos adaptarmos ao ambiente virtual de aprendizagem. Isso é o que aconteceu com todo mundo do mundo todo, todos os professores estão vivendo esse mesmo desafio. Será que é medo mesmo, gente? Ou a gente tem medo do que a gente não conhece, né? Quando você começa a transitar, cada vez mais a gente vê mais desenvoltura, menos medo, mais coragem para, enfim, enfrentar esse ambiente virtual de aprendizagem. Então, contem para mim, vocês têm ou não têm medo do ambiente virtual de aprendizagem? O que será que tem lá, né? Eu gostaria de discutir com vocês hoje, conhecer um pouquinho as estratégias educacionais para o ambiente virtual de aprendizagem. Quando eu falo estratégias educacionais, eu estou pensando em estratégias de avaliação também, porque a avaliação é parte integrante, como a gente já conversou outras vezes, da educação. Eu não posso pensar o meu planejamento e deixar a avaliação para o final, isso tem que ser feito junto, tem que pensar as estratégias educacionais e de avaliação como coisas únicas. A ideia é que a gente passeie um pouco pelos conceitos de educação à distância, ensino remoto e ambiente virtual de aprendizagem, porque conforme a gente pensar onde estamos transitando, a nossa postura de avaliação e de estratégia educacional também vai ser diferente, se você está no ensino à distância ou no ensino remoto. Classificar os modelos de ensino remoto e de educação à distância, ao final eu gostaria que vocês pudessem classificar, e um pouco definir que estratégia educacional e de avaliação vocês usarão no próximo semestre, porque as colegas aí já me contaram que vocês começam dia 3 de agosto, então, retomando as atividades educacionais dos seus cursos da saúde. Bom, gente, me digam aí, vocês sabem qual é a diferença de ensino à distância e educação à distância e ensino remoto? A gente ouve isso todo dia, se fala disso o tempo todo, e os alunos dizem aquela educação à distância é melhor que essa, isso aqui não quer saber você, qual é a diferença de educação à distância e ensino remoto? Será que tem diferença? O que vocês acham? Vocês conseguem enxergar onde é que está a diferença, se é que existe? Então, vou mostrar para vocês, vamos começar a nossa conversa acertando os termos, depois a gente fala em avaliação. Então, veja, todo o processo educacional no qual o professor e o aluno não estão geograficamente presentes ao mesmo tempo é a educação à distância. E a gente, às vezes, confunde educação à distância com ensino digital, que são coisas diferentes, né? Então, a interface digital é uma interface tanto de ensino remoto quanto de educação à distância, mas vejam só, nem toda educação à distância é digital. Querem ver uma coisa? Olha esse filme aí do lado, o que essa figura está mostrando para a gente? É uma figura de 1948, de um processo de educação à distância, cujo público-alvo eram os jovens gerentes, o manual do jovem gerente. A educação à distância começa, então, com manuais no século XIX, e era feito de uma forma impressa. Esse senhor aqui que eu apresento para vocês é o Sir Isaac Pitchman. Deve ter feito alguma coisa bem importante, né, gente? Porque ele é chamado Sir, Sir Isaac Pitchman. Ele é o pai da educação à distância, porque ele foi o primeiro a desenvolver uma escola de educação à distância, uma instituição de ensino voltada para o ensino à distância, que naquela época se resumia a manuais, manuais escritos. E vejam aí as propagandas que ele colocava, sinalização de estradas de trem, engenheiro, introdução à engenharia e outros cursos dessa natureza. Eu vi um que me deixou de cabelo em pé, gente. Era assim, ensino à distância para piloto de dirigíveis. Vocês iam ter coragem? Sim ou não? Não sei o que vocês... Podem colocar aí no chat que a Alessandra vai contar para mim. Eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que é possível? Vocês teriam coragem de pegar um avião que a pessoa aprendeu à distância? E aí, Alessandra, o que o pessoal colocou no chat? Não colocaram ainda, mas eu não teria coragem. Será? Será que a gente está falando mais conceituoso com a educação à distância? Se vocês não têm coragem, quer dizer que a gente só aprende presencialmente? Não, eu não tenho coragem naquela época, né? Então, de alguém que fez o curso naquela época. Hoje, a gente já sabe que tem processos de educação à distância tão bons quanto os presenciais, né? Isso não tem problema. Isso mesmo. Uma professora mandou agora aqui, Patrícia, só se eu estivesse bêbada. Aí que está, gente. Depende de qual nível. Se fosse um processo de atualização de pessoas que já trabalhavam com dirigíveis naquela época, que já fossem muito hábeis e só quisessem ganhar uma coisinha a mais, ok, o manual de atualização. É, Patrícia, o pessoal botou, não teria. Claro que não. Daí, uma botou, teria receio. E um botou, no Brasil de hoje, nada mais me assusta. Então, qual é a questão aqui? A gente já começa a entender o seguinte, que tem determinadas situações que eu preciso também adquirir habilidades da forma presencial, habilidades que precisam de um feedback constante. Então, a gente já começa a ver quais são as limitações e as potencialidades da educação à distância. Mas, nesse caso, era assim que eles faziam, SIR Isaac Fittman, em 1840, com seu primeiro processo de educação à distância. Patrícia, uma professora botou uma coisa aqui que dá também um pouco de uma pista do que a gente também está pensando na EAD atual, né? Então, para algo prático, eu não teria coragem, ela colocou. Muito bem. A proposta acertou em cheio. Depende, né? E qual é o nível de risco que eu vou correr? Vamos olhar para esse slide aqui e vamos tentar responder. Dos manuais impressos lá do SIR Isaac Fittman até as apostilas especializadas que a gente tem hoje. Quem não conhece o Instituto Universal Brasileiro? Se tem professor aqui do nosso grupo que é da geração Baby Boomer ou da geração X, sabe muito bem do que eu estou falando. O Instituto Universal Brasileiro, ele começa na década de 40 e vocês podem ver que tem estéticas diferentes, né? Essa estética aqui dos anos 40, 50, 50, 50, essa aqui. Essa aqui é a estética dos anos 70 e aqui nos anos 80. O Instituto Universal Brasileiro, eu acredito, tenha sido o maior instituto de educação à distância do Brasil. E de onde que isso fez parte de toda uma geração? Porque eles estavam em fotonovelas. Os mais jovens nem sabem o que é isso, né? Era como se fosse um... Como é que esses desenhos que a gente vê hoje... Quadrinhos, tá? Só que com fotografias. Fotonovelas, gibi, almanacs, traziam essas propagandas. E aí o que acontecia? As pessoas se inscreviam, ganhavam manuais pelo correio, faziam todas as lições e isso era certificado depois. Algumas tinham prova. Mas veja aqui, rádio, transmissores e televisão. A pessoa aprendia a montar e desmontar um rádio. Manicure era algo que se tinha também. Aí o que é isso? Você tem coragem de fazer as mãos com uma manicure que fez educação à distância? Piloto, vocês já me disseram que não, mas manicure pode ser? Qual que é a resposta, Adri? Ainda não mandaram a resposta, mas só para já te dar um feedback, já recebemos uma professora. Já amei esse webinário. Muito legal a abordagem da professora. Oh, que legal. Um beijo. Mas olha lá, para fazer uma mão, pode até tirar um pedacinho, mas não é tão terrível assim, né? Então eu teria coragem, já que ela fez a distância. Ah, eu também teria. Eu também teria. Não, mas piloto já é um pouco mais complicado. Então depende da complexidade do meu objetivo educacional e do nível que essa pessoa, que o aprendiz está. Mas voltando aqui para o Instituto Universal Brasileiro, além de vocês verem a coisa da estética, é muito legal porque Paulo Freire diz isso, que a educação é uma interação social que se dá num contexto que é ético, estético, cultural e histórico. E essa é a estética da educação nessas três diferentes décadas e dá para identificar bem qual delas. O que me chama a atenção aqui é o seguinte, olha, as palavras com que eles chamam as pessoas. Olha, vejam aqui, me acompanhem. Você conseguirá concluir os estudos, conseguirá mais colocações, um nível social mais elevado. Olha a promessa, hein? Uma nova vida abre-se à sua frente. Olha que negócio bacana isso. Sem sair de casa. Receba todo o material de estudos e uma completa assistência dos nossos professores. Aí, gente, o que eu fui fazer? Estudando para preparar essa aula para vocês, vocês sabem o que eu descobri? Que a estética mudou, mas a história continua a mesma. Se vocês entrarem em programas de educação à distância que são oferecidos hoje, vocês vão ver que um monte deles falam a mesma coisa. Estude, tenha uma vida melhor à sua frente, ganhe mais, consiga um melhor emprego. Então, essa lógica de aprimorar da educação, levando as pessoas para uma vida melhor, ela continua através das décadas, ok? Então, a gente começa aqui de algo que é um manual escrito e vamos evoluindo. conforme evoluem também os meios de comunicação. E aí, o que a gente tem? O curso por rádio. Não sei se vocês lembram. Eu lembro muito da minha infância, que tinha um... Era tipo um obral, uma coisa assim, um curso que se passava antes da hora do Brasil. Todos os dias, na mesma hora, tinha curso de horta, orçamento doméstico, etiqueta, tinha umas coisas assim na rádio. Esses eram chamados cursos radiofônicos. Então, aí a gente já passa da ideia que a educação à distância, ela começa com manuais, mas ela evolui também para cursos radiofônicos. E hoje, eu não sei se vocês têm aí, Alida, e se me conta, mas, por exemplo, na USP, a gente tem a Rádio USP, que faz um pouco essa lógica do curso radiofônico, levando para a sociedade, para a população, esse diálogo da comunidade acadêmica com a população. Então, isso se continua década após década. A gente não tem rádio aqui, Patrícia, mas, só para te dar um retorno, uma professora respondeu, dizendo agora, me senti histórica agora, eu fiz um curso de datilografia pela IUB, recebi o manual e mandei ver. É isso aí, e funcionou, porque algumas habilidades, a gente consegue, e aí a professora que está falando isso, está nos trazendo a primeira ideia, que a educação à distância ensina conhecimentos, habilidades e atitudes. Depende qual habilidade e o nível de complexidade dessa habilidade. Então, já começa a quebrar a ideia para a gente que a educação à distância é só para conhecimento. E uma outra coisa interessante que a professora Gisele mandou foi que manicure ela iria, porque, afinal, ela deve ter testado nela mesma. Ou na família, né? Ou na família, vamos dizer. E assim, gente, vocês já perceberam? Tinha uma colega que foi fazer design de sobrancelha, sabe o que aconteceu, né? Testou na família inteira antes de começar a trabalhar, e é assim mesmo, é quem está por perto, né? Mas ok. Então, cursos, manual impresso, curso radiofone. Depois disso, o que que veio? Não sei se vocês vão lembrar desse outro momento histórico. Estou falando agora de década de 80, mais ou menos. começam a aparecer década de 70 e 80. Cursos inteiros usando fitas, cassetes, ou mesmo AMPs. Vocês já viram isso? O meu pai era fã, tinha toda essa... Ui, desculpe, a Siri do meu celular está falando sem parar. Perdão, vou pôr ela longe da gente aqui. O meu pai tinha, gente, coleção dessa pop music que ensinava inglês com músicas da atualidade, da época, né? E esses fascículos, tanto da Globo quanto do Pop Music, eles eram vendidos na banca de revista. O que facilitava o acesso ao conhecimento, veja, não tinha computador. Então, a gente vai percebendo como a educação vai chegando nas casas, vai chegando mais próximo das pessoas. Chegava pelo correio, chegava pelo rádio, e agora está chegando pela banca de revista. Então, vejam só, se antes eu tinha apostilas impressas, hoje eu tenho material todo digital. Se antes eu tinha cursos radiofônicos, isso se transforma hoje numa comunicação de rádio entre comunidade acadêmica e sociedade. Se antes eu tinha curso em fita, cassete e LP, nada mais é hoje do que os podcasts que a gente usa. E eu deixei de propósito os três em inglês, porque essa é a teacher Milena, que faz uns podcasts maravilhosos. É a minha role model, adoro o jeito que ela faz isso para ensinar inglês. É, de novo, um audiocurso. Eu estou fazendo um audiocurso. Se eu usar o podcast, mas ela tem também no YouTube. Então, quando eu vou para o YouTube, eu vejo imagem também. Mas no podcast é a mesma coisa, é um audiocurso, vale a pena, gratuito, e eu recomendo, até para a gente ter uma ideia do que seria um audiocurso, né? A gente tem, a gente tem, Patrícia, a gente não tem a rádio na UFCSPA, mas conforme lembrou a professora Cláudia Bica, daí tu entrou nesse slide, a gente tem um podcast, que é um projeto, né, de uns alunos com alguns professores, que é um projeto que vai disponibilizando podcasts sobre diversos assuntos, e agora, durante a pandemia, está bombando, porque vários assuntos estão sendo disponibilizados em formato de podcast, né? Então, está sendo super interessante. e a tua apresentação está fazendo o pessoal voltar no tempo, tá? O Fábio vai falando, o pessoal bota cinco pontos de exclamação. O professor Silvio falou, estes eu usei, inglês e fita castec. Mas é essa a ideia, então eu já vou convidar para contar um segredo pedagógico, já que a gente está nesse happy hour pedagógico, né? A educação tem um contexto de assimilação que você linka com alguma emoção, você coloca sobre algo tudo já vivido para a partir daí construir o conhecimento, né? Isso é o subsensor do Ausubel, ou aprendizagem significativa. Mas cada vez que você mexe com a emoção, com algo que eu já tenho na memória, tem mais chance de vocês relembrarem. E daí, né, pessoal, eu digo assim, quem nunca viu isso? Todo mundo, isso faz parte de quem é geração X e Baby Boomer ter visto isso em alguma revista. E isso aqui a gente via sempre na banca. E é legal, né, gente? A partir dessa recordação a gente faz a reflexão do que vamos, do que temos agora para o futuro. Posso continuar? Sim, por favor. Então vamos em frente. Bom, então a gente tinha manual impresso, tinha curso no rádio, tinha curso na banca de revista com fita cassete e LP. E aí, isso evolui na década de 80 para os telecursos. E o telecurso foi uma grande iniciativa, vamos dizer assim, de levar a educação por todo o Brasil. Foram milhares de pessoas formadas pelo telecurso. Qual que era a lógica do telecurso? Programa de TV que trazia muita questão do conhecimento ligado à prática, à vivência do cotidiano. Então era assim, se eu queria ensinar o ciclo da água, era um filminho que mostrava a pessoa lavando roupa e pondo para secar na evaporação ou fervendo uma água para fazer o café, tirando o gelo para pôr na limonada e a partir daí se ensinava o ciclo da água. Essas aulas, elas eram acompanhadas de material impresso. Então eu já começo a ver aí que o cursinho dele pode ter coisas, né, impressas e o curso. Eu podia ter o próprio SLP aí de música, o curso da Globo, né, ele tinha o impresso e tinha o áudio. Eu posso usar várias modalidades na minha educação à distância. Mas a modernidade aqui que isso estava agora na televisão disponível para quem quisesse assistir. Então vai evoluindo os diferentes formatos do processo de educação à distância. E aí chega século XXI com o ensino digital ou também chamada de teleeducação. É ainda educação à distância como os primórdios lá do Isaac Pitchman? Sim, é educação à distância. Só que agora eu tenho uma interface que é digital onde eu posso ter material impresso entre aspas porque ele está lá no formato digital. Eu posso ter áudio, eu posso ter vídeo numa mesma plataforma com preço muito, muito reduzido. e instantaneamente no toque do dedo que é muito diferente de eu pedir um manual, esperar para vir um correio, enfim. A gente abre aí uma possibilidade enorme de educação de massas ou de educação. Quando eu digo massa não no sentido pejorativo, mas de educação de uma grande população de, vamos dizer assim, de um alcance muito grande da população no ensino digital que é o que a gente tem vivido desde que o computador, né? entrou nas nossas casas no final da década de 90. Quando, depois que ele entrou na nossa casa, ele entra nas nossas bolsas como microcomputadores, como tablets. E a gente está vivendo agora uma época onde o computador entrou no nosso bolso, não é verdade? Então, de que forma a educação vai mudando e está hoje um toque do dedo na nossa mão? e isso muda também a perspectiva que a gente tem da educação à distância e de como nós fazemos e transitamos por esse ambiente de aprendizagem. Bom, quais as características em comum vocês percebem nesses processos educacionais desde o Isaac Pitchman até agora na educação digital? Vamos testar aí? Diga para mim aí. O que vocês veem em comum? Quais características? A gente tem, a gente tem, Patrícia, um pouquinho de delay, então demora às vezes uns segundinhos até o pessoal se manifestar, mas já tem algumas durante a tua fala quando acabou de falar sobre a questão da emoção, uma professora Simone mandou a emoção de ver que meus pais me apresentavam várias ferramentas educativas, né? Que foram coisas que foram sendo mostradas por ti. Ainda não, o pessoal ainda não mandou, não sei se alguém que está aqui na sala do NEAD quer falar alguma coisa, gente? Alguém quer falar alguma coisa sobre a pergunta da Patrícia? Vamos ver. Ah, todas as, a professora Maria Lúcia falou que todas, todas as, as apresentações, os processos não têm o presencial. Isso. São todos, são modalidades de educação à distância, que era o nosso segundo objetivo para esse encontro. Perfeito, Maria Lúcia. É, e a Ana Paula falou que também que a aprendizagem em todos vai depender do esforço da pessoa. Sim. Mas isso também é no presencial, hein? É, isso também. Isso aí também entra no presencial. E aqui, deixa eu ver agora, um dos aspectos, o Ramon, que é bolsista do nosso Núcleo de AD, ele disse que a transmissão é um dos aspectos. Sim, vamos continuar, então. Olha só, o que eles têm em comum é que são todos os processos de educação à distância onde professor e alunos estão separados geograficamente, ponto. E eles estão superando distâncias geográficas, porque eu consigo levar o meu telecurso, a apostila, o manual para qualquer lugar. Ele também supera limitações econômicas, porque cada um desses, qualquer um desses, dessas modalidades de educação à distância, elas são muito mais econômicas do que o ensino presencial, não há dúvida. Mas a professora que falou que depende do outro tem razão, porque é mais difícil aprender no IAD, depende mais da minha, do meu compromisso de continuar fazendo. Enfim, ele também supera distâncias sociais, questões, por exemplo, eu tenho uma criança pequena, não consigo sair de casa, não tenho com quem cuidar, ou não tenho situação financeira que me permita por alguém para cuidar do meu filho. Então, eu estou superando uma questão social. E isso, o que a gente quer dizer é que a educação à distância, no fundo, ela democratiza o acesso à educação, pois eu tinha acesso na rádio, eu tinha acesso pelo correio, eu tinha acesso na banca de revista e agora nas plataformas educacionais. Então, isso é uma verdade, gente. O IAD, ele supera muitas das dificuldades do distanciamento que as diferentes, vamos dizer assim, as diferentes situações colocam para a educação. Mas tem algo que a gente não pode negar. A IAD democratiza o acesso, mas a gente tem que entender e não pode negar essa diferença. E isso vale para o que vocês vão enfrentar agora em agosto e que nós aqui já começamos em março com o nosso ensino remoto. como que é fazer ensino remoto aqui? Se eu tenho meu computador, meu quarto, minha escrevaninha e às vezes aqui eu não tenho computador, não tenho acesso, não tenho local de estudo. A gente tem que entender que essa democratização ela passa pela nossa responsabilidade de dar condições aos alunos. Então, eu já digo assim, na USP, o que nós fizemos antes de começar o ensino remoto? Nós fizemos um levantamento das necessidades dos estudantes e ficamos realmente surpresos com a quantidade de alunos que nós tínhamos que não tinham computadores e não tinham acesso à internet. Foi uma mobilização da comunidade para conseguir os computadores que a faculdade, a faculdade de medicina emprestou para os alunos e chips que nós conseguimos comprar para eles de internet e estamos recarregando mês a mês. Então, assim, democratizar o acesso à educação passa por esse processo da gente entender quem é o nosso aluno, aonde ele está fazendo esse ensino remoto e se ele tem condições de fazer esse ensino remoto ou de responder às demandas que nós, professores, colocamos para eles no ensino remoto. Eu acho que essa foto, ela mostra muito bem e a gente pode imaginar aonde está o nosso aluno. Acho que esse é algo que a gente não pode esquecer ao preparar o nosso ensino remoto. Bom, até aqui nós estamos falando de educação à distância, mas qual é a diferença? Porque agora a Patrícia parou de falar educação à distância e está falando aí ensino remoto. O que é isso? Ensino remoto é uma adaptação do ensino presencial em situações como a pandemia, como outros desastres naturais ou em situações de guerras, enfim, situações onde eu tenho que parar com o ensino presencial. é diferente do IAD, da educação à distância. Por quê? Porque na educação à distância ela não é um processo que foi adaptado do presencial. Ele é um processo que é pensado desde o começo para ser à distância. É um processo que ele passa por uma sistematização, o material didático tem todo o mesmo estilo, o jeito de mostrar os objetivos educacionais, a forma de avaliar o pensado é diferente, a definição dos objetivos educacionais é diferente, tem uma regulação legal nas leis de diretrizes e bases, ela tem tutores, então o jeito de dar o feedback é diferente. E aí, por que eu estou trazendo essa questão? Porque tem alunos que começam a dizer assim, ah, mas naquela faculdade que tem educação à distância é muito melhor. Espera aí, uma coisa é que você não pode comparar esses dois pontos, porque naquela faculdade que faz ensino e faz cursos à distância, eu tenho um processo que foi totalmente pensado para isso. Eu tenho professores especialistas, eu tenho gravação de aula com edição, é muito diferente de eu dar duas semanas para os meus professores que estão no presencial transformarem os seus processos educacionais na interface digital, ou seja, transformar o ensino presencial em ensino remoto. E aí eu gosto de falar assim, porque, gente, não dá para comparar uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que a gente está fazendo é um esforço tremendo de professores que não estavam acostumados a trabalhar no ensino remoto ou no ambiente virtual de aprendizagem, pedindo a eles que superem as suas dificuldades, o seu medo de transitar no ambiente virtual e que se acomode e acomode todo o seu processo educacional ali rápido assim. Então, não é a mesma coisa do que educação à distância. Eu acho que essa já é uma dica boa para a gente acertar a expectativa, as demandas e entender o que a gente vai fazer nos próximos meses. Patrícia, aqui na universidade a gente optou por usar o termo educação remota, educação à distância emergencial e daí a gente criou a definição, aproveitando já a definição do que era EAD no nosso PPI e a gente adaptou dizendo das características do ser emergencial, porque justamente a gente tem uma história de EAD na universidade, a gente tem um na SUS que é muito forte, que a gente teve cursos com, sei lá, 3 mil alunos ao mesmo tempo à distância, teve toda uma história de EAD na instituição e a gente, então, optou por ser educação à distância emergencial, caracterizando, então, essa questão da emergência. O termo que é usado internacionalmente é ensino remoto emergencial. Você adapta como quiser, cada escola vai trazer para si o que faz mais sentido e a gente optou de transformar, falar ensino remoto emergencial por conta de seguir a linha do que está posto na literatura internacional. Eu não vejo diferença de você colocar a educação à distância emergencial e vou contar aqui um segredo para vocês e para todo mundo que está aí vendo a gente. No começo, eu nem gostava muito dessa diferenciação, depois fui estudando, 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 me vê que realmente tem diferença, porque a grande diferença está na forma como você lida com o ambiente virtual de aprendizagem e na expectativa que você põe no processo. Se vocês têm muita experiência no EAD, é capaz que vocês consigam fazer então o EAD emergencial com muita, vamos dizer assim, com muito sucesso. O emergencial é para trazer essa ideia de que a expectativa não é a mesma de um processo de EAD, vamos dizer, de um curso que foi pensado desde o início. Tem que ficar claro, gente, essa que é a grande diferença, que esse curso, o que a gente vai estar fazendo nos próximos meses não é uma educação sistematizada à distância e nem sempre tem os tutores e nem sempre está com todo o material adequado, embora eu vou dizer uma coisa para vocês, tem professores que estão tão acostumados com o ambiente virtual de aprendizagem que quando fazem o ensino remoto, fazem praticamente uma educação à distância perfeita, parece que foi totalmente pensado para quem são pessoas que têm mais, vamos dizer assim, familiaridade e fazer isso, né? É, a gente tinha, Patrícia, um uso bem forte do Moodle já como apoio às aulas presenciais, né? Então, muitos professores já têm, faziam inclusive avaliações já no Moodle e tudo, então, essa história que a gente tem na universidade, eu acho que também vai ajudar em diversos aspectos, Com certeza. Tem uma pergunta que veio quando tu estava falando no slide anterior sobre a caracterização da EAD, né? A professora Fernanda perguntou se mesmo a EAD digital é mais econômica que a presencial. Com certeza, sim, com certeza sim. Não tenho dúvida, não tenho dúvida porque ela, você não tem que imprimir, né? O custo de impressão atual é muito alto, muito alto. E o tanto de gente que você acessa no digital, aí por uma economia de escala, acaba que fica mais barato do que manuais impressos, né? É, e aí a professora Vanessa falou que a preocupação dela também é se todos terão acesso, né? E a gente está fazendo aqui a campanha também, né? Nós também estamos arrecadando computadores, estamos agora configurando para também alguns vão ser doados para os alunos, esses que a gente conseguiu doação, e se não for suficiente, nós também vamos ter que emprestar, né? Então, a gente também está fazendo, porque aqueles alunos que têm o auxílio, né? O auxílio estudantil, muitos deles não têm o computador, não têm condições. Sabe como que a gente fez? A gente tinha aqui na FIMUSP 200, eles chamam Chromebooks, né? Para as avaliações presenciais deles. A gente reconfigurou os Chromebooks e emprestou para os alunos. Então, você teve 40, 45 alunos que precisaram e chip, a gente comprou chip de internet. E parece uma coisa tão fácil, gente, mas não é fácil. Você tem que pensar no nome de quem que vai o chip, como é que eu recarrego todo mês, de onde que vem a verba. Então, é um processo de gestão da educação que é super... É bem complexo, né? A ANP agora para as universidades federais está fazendo uma contratação em bloco para todos os alunos que têm auxílio escuro, né? Então, agora a gente vai entrar nesse conjunto aí. Muito bem. Eu acho que esse é o caminho. Bom, e aí, onde é que se dá esse ensino digital que vocês podem chamar de educação, educação à distância emergencial, ensino remoto educação à distância? Aqui nós estamos chamando ensino remoto. Ele se dá onde? Num ambiente virtual de aprendizagem. Qual é a definição desse ambiente? É um espaço que é mediado por tecnologia digital que permite, então, organização de curso, depósito de material, formação de uma comunidade de aprendizagem e acompanhamento de alunos na internet. São vários. Eu vi que vocês usam o Google Suite for Education. É isso, Alessandra? Sim, sim. Aqui na USP também a gente usa o Google for Education por uma única razão, porque era gratuito. É, a gente usa o Google junto com o Moodle, porque como o Moodle já era o nosso ambiente virtual, né? Então, por exemplo, os professores vão colocar as salas do Meet, do Google dentro, o link para chamar de dentro do Moodle, né? Os arquivos vão ficar no Drive do Google para acesso, né? Então, a gente está trabalhando toda essa integração. Nós também usamos aqui o Google e o Moodle. a gente usa preferencialmente o Google Classroom. O Moodle é usado só para algumas disciplinas, mais no nível de USP e na FEMUSP ficou mais o Google for Education. Mas existem outros, gente. Existe o Coursera para cursos curtos, ele não é uma plataforma para curso de graduação. Existe o Blackboard, que é muito bom, que reúne várias ferramentas, mas ele é pago. O Moodle, né? Como a gente usa já vocês também. O Udemy é um... ele é mais como o Coursera, ele é para cursos curtos, ele não é para um curso inteiro de graduação, por exemplo. Mas vocês vão escolher. Por exemplo, se vocês querem fazer um curso rápido, vocês podem usar o Coursera. Mas para um curso de graduação inteiro, usem o Google for Education, por exemplo, né? Mas cada curso vai escolher a sua plataforma. O Moodle é o mais usado, que foi o primeiro desses todos. e, enfim, ele é mundialmente super reconhecido como uma plataforma bacana para a educação à distância, para depósito de material e para a interação. E agora, José, como é que você vai adaptar a sua prática docente ao ensino remoto ou a educação à distância emergencial? E agora, o que vocês vão fazer? Por onde eu começo? Comece olhando para os seus objetivos educacionais. é aquela história do manual do aviador, né? Se vocês iam ou não entrar nesse avião. Pense se o objetivo educacional que você tem vai estar adequado ao ambiente virtual de aprendizagem. Depois que se fizer essa primeira adaptação, a gente vai pensar nas estratégias educacionais e nas estratégias de avaliação. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui seis exemplos, tá bom? E qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porque eles são tirados da realidade mesmo. Tá bem, gente? Só trocamos os nomes. Vou apresentar para vocês o professor Rodrigo, nosso primeiro caso aqui. Ele é professor de estatística, não tem dificuldade de adaptar as aulas para o ambiente virtual de aprendizagem, que o AVA. Já deu muita aula em cursinho e a instituição tem um estúdio de apoio de professores que funcionou maravilhosamente bem durante a pandemia, com as medidas de segurança garantidas, tudo jóia. E olha só, a câmera ama o professor Rodrigo e os alunos também. Vamos ver qual é o segredo do Rodrigo. O segundo caso é a professora Clarice, é uma professora do ciclo básico. Ela é novinha, olha só, acabou de ser contratada, tem pouca experiência na docência, mas adora aprender. E já está dominando a plataforma educacional maravilhosamente bem. E também outros aplicativos. ela trabalha, se vocês olharem bem, com o computador e com o celular do lado. Ela vai na plataforma e nos aplicativos de celular ajudando na interação. Ela consegue transmitir sua aula no computador e acompanhar as perguntas no celular. Essa é a professora Clarice. Aí tem o professor Domingo e a professora Amélia. Eles estão na docência desde que se casaram. E olha, gente, já faz tempo, muitas décadas de casamento e de docência. Eles trabalham juntos e quem que podia imaginar que eles navegariam tão bem com tanta desenvoltura pelo AVA. Eles são responsáveis pelo ensino de oftalmologia no curso de graduação e na pós-graduação. Será que eles vão fazer os dois? Depois tem o professor Alfredo, que leciona bioética. Não gosta de aula gravada, mas também não quer fazer aula de transmissão síncrona e eu não sei mais o que vamos fazer com ele porque o Alfredo não tem jeito, não quer dar aula esse semestre. Problemas da gestão. Aí tem a professora Juliana, que leciona clínica cirúrgica com o seu pai, o doutor Mauro. Ele acha que é melhor não oferecer a disciplina, afinal cirurgia é prática. Não dá para fazer IAD. E a Juliana insiste que é possível fazer algo para não deixar os alunos sem nenhum conteúdo durante o semestre todo. Por fim, tem a professora Maria Alice, que é professora de Medicina de Família e Comunidade. Ela e seus colegas usaram as questões de saúde pública, autocuidado, determinantes de saúde, noções de risco, usando a COVID como contexto das aulas para aproveitar também e fazer um preparo dos alunos para o autocuidado e para, enfim, serem agentes aí de informação e de saúde. Vamos ver como é que eles resolveram e como é que um gestor de curso vai lidar com essa diversidade de professores, porque na prática é o que a gente tem. Tem professores que já vão direto para o IAD, estão acostumados, tem outros que são mais resistentes, tem aqueles que acham que é impossível fazer o que fazem no presencial no IAD e esse é o nosso trabalho de todo dia na gestão de um curso. Então, olha só, eu vou falar das estratégias educacionais e das possíveis estratégias de avaliação como ideias para vocês. A lógica não é esminuçar as estratégias de educação e de avaliação, porque cada uma delas vale uma fala dessa inteira. Então, eu vou dar ideias de como é que isso pode ir para a realidade na adaptação, então, do ensino remoto. O Rodrigo, ele está usando o conceito de flipped classroom no AVA, no ambiente virtual de aprendizagem. Ele gravou todas as aulas para serem vistas de forma assíncrona. O que é a forma assíncrona? Eu gravo e o aluno vê quando quiser, o que é uma coisa muito boa no IAD que gera a autonomia de eu escolher qual é o momento melhor para o meu aprendizado. O que nós estamos fazendo agora é forma assíncrona, porque a gente está geograficamente distante, mas todos nós juntos no AVA ao mesmo tempo. Alguns colegas que vão assistir a essa aula gravada depois, eles vão estar fazendo o formato assíncrona. Mas olha só, o Rodrigo pôs tudo na plataforma e ele ofereceu testes que vão ser resolvidos no período de estudo e também no período de aula, que ele faz de forma assíncrona usando o Zoom. Então, é assim, o Rodrigo tem quatro horas de aula. Duas horas são estudo assíncrona, a aula que ele gravou, ele está já computando como hora de aula. E outras duas horas ele vai fazer exercício da forma assíncrona. Então, é para entender que quando a gente vai planejar o IAD, eu tenho que compor o horário de estudo, o tempo de aula, se eu for fazer isso de uma forma assíncrona. E aí, como é que ele fez para avaliar? Cada exercício que ele fazia, ou cada encontro síntrono, computava um pouco da média final, não ficava tudo para o final do semestre. E no final, já sabendo que os alunos podiam colar, ele resolveu, sabe de uma coisa, não quero me estressar, vou fazer provas em duplas ou vou fazer provas em grupo, que são possibilidades de você compor uma prova no ensino à distância. A Clarice, ela já fez diferente, ela não quis fazer a síncrona. Todas as aulas síncronas, todo mundo junto lá, porque ela quer a presença dos alunos. E ela usa a plataforma do Blackboard, que complementa, então, e ela complementa isso com a interação de aplicativos como Mentimeter e Slido. E aí, já vai mais uma dica. Não importa a plataforma que você use, mas o importante é ter interação. o que a gente está fazendo aqui? Estou pedindo para a Alessandra conversar comigo, sendo uma intermediária, comigo e com vocês no chat. Fica muito mais gostoso do que se eu ficar falando, 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 se eu ficar recebendo as perguntas de vocês e a gente dialogando. Então, isso é bom quando é da forma síncrona. Mas, se eu quisesse fazer uma votação e eu não trouxe hoje aqui, porque eu achei que ficava difícil, porque eu não conhecia ainda a plataforma que vocês usam, eu podia usar o Mentimeter e o Slido, que são plataformas gratuitas, onde você faz perguntas para o grupo grande e eles respondem durante a aula. Isso fica muito interessante, porque aí você pode, eles podem ver se eles estão entendendo ou não, qual a opinião deles. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês é que mesclar, fazer multimétodos naquele momento que vocês têm com seus alunos é o ideal. E aí, olha, ela usa o Blackboard, ela usa a Mentimeter, usa o Slido e o WhatsApp, mas para que ela usa o WhatsApp? O WhatsApp é muito bom, gente, para chamar as pessoas para a aula, não é para trocar a plataforma pelo WhatsApp, mas é só para estimular, entrem lá, coloquei um novo material na plataforma, vejam bem, não esqueçam de entregar o trabalho. Para a informação, eu acho que é uma ferramenta muito boa, mas aí tem que ver como é que é o esquema que vocês fazem, porque muitas escolas pedem que tudo seja feita por e-mail para ser como um documento, né? O problema é que nossos alunos cada vez mais, eles usam menos os e-mails e o WhatsApp acaba sendo um jeito muito melhor de comunicar com eles. O que ela fez? Ela usou os testes do Blackboard, que é um estilo, os testes como vocês fazem no Mudo ou como dá para fazer no Google Formulário. Então, depende, a gente não colocou aqui, viu, Alessandra e pessoal, uma obrigatoriedade, a gente deixou aberto para o professor usar a ferramenta que ele se sinta mais à vontade. Então, alguns dos nossos professores dão aula no Zoom, outros dão aula no Google Meet. Uns fazem plataforma Google Forms para a prova, outros usam Mudo e é cada um usa aquilo que se sentir mais apto, se sentir mais seguro, certo? Então, veja, eu tenho dois professores, um usou exercício com provas ao longo do semestre, a outra usou um formato de prova final no final do semestre. Domingos e Amélia fizeram o quê? Gravaram aulas no Office 365, não sei se vocês sabem, o PowerPoint também grava aulas, grava muito bem aulas no PowerPoint e pode ser um jeito de você gravar a aula e depois oferecer na plataforma. Eles optaram por aprendizado e avaliação por projetos, olha só, fizeram tudo assíncrono, aulas gravadas, se sentiram melhor assim e a avaliação foi um projeto que os alunos tinham que desenvolver. O que a gente já tira desses três primeiros exemplos? Se você fizer a avaliação ao longo do semestre, melhor do que uma prova final. Isso vale tanto para o IAD quanto para o presencial. No IAD, como tem a questão da justiça da prova, se o aluno vai ou não colar, então eu posso fazer, vamos dizer assim, brigar isso fazendo uma prova em grupo ou uma avaliação por projetos, que já fica mais difícil, já está em grupo e não tem do que colar, vai fazer junto mesmo. E o projeto é porque ele exige um pouco mais de raciocínio, um pouco mais outras habilidades cognitivas que não só a memorização, porque é bem verdade, como alguém falou já aí no chat, que é quando a gente pensa no ensino à distância, o foco no aprendizado do conhecimento é muito maior do que nas habilidades e nas atitudes. E se você está pensando em conhecimento, as formas de avaliação vão muito mais para a prova do que para outras possibilidades. Mas vejam lá, a gente tem aí os exercícios e tem aprendizados por projetos. Vamos ver outras possibilidades. O que o Alfredo fez? Lembram do Alfredo? Aquele que não queria dar aula de jeito nenhum. Ele percebeu que gravar aulas e interações síntomas não combinavam com o seu estilo e gosto. Ele resolveu oferecer filmes e textos e transcreveu as suas aulas. Pegou os slides e transcreveu tudo. Isso é verdade, gente. Eu tive professor que fez isso. Os alunos até que gostaram, sabia? Porque quando o professor falava, eles tinham dificuldade de entender, tinham uma voz baixinha e eles gostaram dos textos transcritos. os alunos foram avaliados pela participação no fórum de discussão e no final foi um trabalho síntese. Se é um trabalho escrito que exige reflexão individual, não tem como eu colar. Então, essa é uma outra possibilidade para o ensino à distância, fazer processos reflexivos e avaliar pelas participações de fora. Tem um professor aqui que faz o seguinte, ele pega um one-minute paper, que é uma estratégia que é uma estratégia de final de aula, que o aluno tem que escrever um parágrafo ou mandar uma pergunta sobre o que foi a aula. E aquilo é considerado a presença. Então, não basta ele estar lá na lista dos que estavam online na hora da aula, mas ele tem que também mostrar que ele tem uma síntese, que ele tem uma pergunta para fazer, certo? Então, outro jeito de trabalhar com a questão da presença e da participação online. A Juliana, o que a Juliana fez com o doutor Mauro? Eles resolveram discutir casos de clínica cirúrgica, artigos científicos e fizeram alguns vídeos de procedimento. Fazer vídeos é uma coisa muito boa para o ensino à distância, ou mesmo os podcasts que você já tem experiência, né? O pai titubeou, mas concordou, desde que fizesse reposição das aulas no final do distanciamento social. Então, é o seguinte, aqui, gente, como a gente fez? A gente passou toda a parte teórica e alguma parte da prática para o ensino remoto, mas algumas habilidades não dava para construir, não dava para a gente ensinar o ensino remoto. Então, essas, especificamente essas de cada disciplina, serão repostas ao final do período de isolamento social. mas a gente continuou com todo o processo e forçou até um pouquinho, assim, qual a habilidade que não dá mesmo para fazer no IAD para ficar, então, para o retorno, para a gente fazer uma adaptação. E aí, o que a gente descobriu nesse processo? Tinha muito professor, como o doutor Mauro, que achava que a cola era um problema. E como estava trabalhando muito conhecimento, ficava muito focado na prova do tipo teste de conhecimento, que é muito bom para medir conhecimento. A gente descobriu que tem uma plataforma que chama Test Portal, que é certificada com aqueles certificados de segurança. E a gente tem usado essa plataforma muito para as avaliações aqui na Faculdade de Medicina da USP. Qual é a diferença dele para o Google Forms? O outro professor aqui estava usando o Google Forms, certo? Esse aqui vai usar o Test Portal porque ele era muito desconfiado com o colo. Essa plataforma que não custa caro, não sei agora exatamente o preço, mas é algo muito barato, era como 40 dólares por ano, assim, a assinatura. Ele faz o seguinte, ele embaralha as questões. Aí se diz assim, ah, mas o Google Forms também embaralha. Só que ele embaralha também os itens dentro da questão. Fica muito mais difícil a cola. Ele permite que você acerte o tempo de uma questão para a outra. e que você permita ou não o aluno voltar na prova. E o que é mais legal do Test Portal, ele controla se o aluno abriu alguma aba durante a prova. Aí se diz assim, ah, mas ele pode estar com o computador do lado abrindo a aba aqui. Sim, mas já vai ficando cada vez menos, né? Você vai coibindo um tanto essa possibilidade de cola. Mais importante do que coibir a cola é a gente trabalhar o compromisso, o profissionalismo e a ética em todos os espaços de educação, inclusive na avaliação online. E aí vem uma questão que eu coloco sempre, que é a coisa da empatia pelo momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento de exceção e é uma adaptação, percebe? É diferente do ensino à distância que é todo preparado. Por isso essa questão do remoto e da educação à distância. medicina que é o meu curso, tá, gente? Mas pensa aí nos seus cursos das outras áreas da saúde. A gente ensina medicina em seis anos e ao ensinar em seis anos, o que não deu para fazer esse semestre, nós vamos complementando e encaixando o ensino. Aí a gente pensa no ensino mais longitudinal. Bem, e o último caso é a Maria Alice, que contextualizou tudo na COVID, achei super interessante e ela foi ensinando os conceitos de medicina de família e comunidade a partir do exemplo da COVID. Ela fez pequenos grupos e fez isso muito bem no Google Meet, dividiram a sala em pequenos grupos. O Google Meet é o mais fácil de usar, ele tem menos ferramentas que o Zoom, mas é super fácil de usar e é gratuito, enfim, até setembro a gente pode usar ele com segurança. A adesão foi muito grande porque em grupos pequenos, os grupos pequenos aderem mais ao EAD e eles ficam mais interativos do que da aula para 90 ou 180. Então, a adesão foi jóia. E como é que eles avaliaram? Portfólios e narrativas. Gente, não dá para fazer cola de portfólio porque depende da experiência vivida de cada um e da reflexão minha no processo. É muito metacognitivo esse processo. E aí você vai pensando, então eu posso fazer tudo isso em EAD? Sim, mas o processo que você vai fazer depende do seu gosto tanto para escolher estratégia educacional quanto a estratégia de avaliação. Então, tem todo esse, vamos dizer assim, esse menu para vocês. O que é importante eu gosto de frisar? Não sei se vocês conhecem, esse é o Martin em Dogeanas, ele é o idealizador do Moodle. Ele que inventou o Moodle e ele pensou o Moodle como um lugar de aprendizagem colaborativa com base sócio-construtivista, com base na inteligência coletiva, na possibilidade de aprender juntos. E a partir dessa ideia, a gente tem que pensar o que nós vamos fazer no ambiente virtual, tanto na estratégia de ensino quanto de avaliação. Porque se eu entender o ambiente virtual como um processo colaborativo, as estratégias que eu vou fazer vai ser muito menos só de transmissão e de construção unilateral e muito mais de produção de conhecimentos de um grupo, tanto na estratégia educacional quanto na avaliação. Então, é interessante pensar porque existe nesse ensino que geograficamente o aluno e o professor tão distantes, existem características que a gente não tem como evitar. Então, uma delas é usar isso como um processo colaborativo. Esses últimos slides aqui é para eu contar para vocês o que a gente tem feito aqui até como uma forma de ideias para o que vou... Eu sei que se são mais experientes talvez do que nós nisso, mas enfim, é muito bom trocar ideias e saber o que os outros estão fazendo. O que nós fizemos? Da minha experiência, gente, eu trabalho com IAD há uns 10 anos já. Quando eu comecei na IAD, eu não acreditava muito que dava para ensinar conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu achava que é o conhecimento e olha lá. Mas eu mudei, eu comecei a observar e a própria experiência me mostrou quanta coisa a gente consegue construir, desenvolver no ambiente virtual de aprendizagem. Ele é virtual, mas ele é de fato real. E como é que a gente transita, né? Então, eu comecei a ver que o ambiente virtual de aprendizagem promove desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes e que ele não substitui a educação presencial, mas a gente tem que entendê-lo e olhar para ele como algo que complementa. O desafio, então, é aprender novas formas de conduzir os nossos processos para além da sala de aula, porque o ensino que a gente está vendo agora, que a gente está chamando de remoto, é como se a gente estivesse tocando o futuro, não vai dar para fugir disso. Quando acabar o distanciamento, a gente vai voltar exatamente para o que a gente era? Eu acredito que não, nós vamos estar em algum meio termo nisso. Agora chegou a minha turma aqui do meu lado, você viu? Eu não estou sozinha, gente, agora já chegou gente para assistir aula aqui em casa comigo, isso que é a questão do EAD também, né? Mas, enfim, não precisa ser perfeito o ensino remoto, precisa começar a fazer, ele está sempre aprimorando, eu acho que na educação à distância é a mesma coisa, não precisa ser perfeito, mas precisa ter essa ideia de aprimorar sempre. E o que a gente fez aqui? A gente começou com essas newsletters e com oficinas para os professores, antes de parar o ensino totalmente presencial, a gente fez várias, duas semanas de oficinas, além disso, fazia oficina remota com os professores, e a gente improvisou, gente, improvisou aqui, ó, um estúdio, claro que é um estúdio mantendo as questões de segurança, gravamos o que foi possível de habilidades, e também, assim, improvisado, não existia, chamava uma cadeira, pôs uma cadeira aqui, arrumava como se fosse um consultório, mas a gente foi fazendo. Fazia acompanhamento dos professores à distância, que eles estão gravando, dois preceptores, então a gente montou aqui na minha sala um lugar, porque aqui é o estúdio, mas aqui mesmo dentro da sala para fazer transmissões como essa que a gente está fazendo agora. A gente montou um YouTube para os professores irem pegando coisas, pequenos vídeos, colocou também no site, ou seja, a gente usou todas as formas de comunicação com a nossa comunidade acadêmica, estudantes e professores, e a gente fez um processo de suporte, um a um. O professor tinha uma linha direta, que era o meu telefone e dos colegas preceptores, aí os dois, o Mike e a Marina, ligavam, professora Matriz, acho que eu perdi a prova no Google Formulário. Não perdeu, professor, vamos lá, com calma, abre aí, e fazia esse passo a passo. Porque a questão do desenvolvimento docente é isso mesmo, é o passo a passo, é paciência, pegando na mão até que as pessoas tenham mais confiança. O que a gente fez? Tanto de processo, de método, de estratégias educacionais, quanto de avaliação, foi de um tudo, gente, e deixou aberto. Então, a gente teve muita gente usando o Test Portal, muita gente usando o Google Formulário, teve avaliação por projeto, teve prova escrita, teve portfólio, narrativas, de tudo. Teve uma coisa interessante que eu vi uma professora de semiologia fazer. Ela ensinava como é que lavava as mãos, e daí pedia que o aluno fosse na pia e gravasse ele lavando as mãos. E ela dava feedback da lavagem das mãos. E isso servia também como avaliação. Ou seja, são criatividades, né? Nossa, que ideia legal! Uma anamnese, vai lá, faz anamnese com a sua avó, vai lá, faz anamnese e as pessoas vão se adaptando porque vê que esse período de isolamento, né? Ele está ficando muito tempo, enfim, e exigiu adaptação. E aí está o que a gente fez na Faculdade de Medicina da USP. Aqui são nossos processos de pós-graduação. Na pós-graduação, a gente pede projeto e portfólio, mas já pedia antes, isso não é dessa época, perdão, do COVID, né? Então, aqui está o nosso curso de preceptores, eu sei que vocês têm um curso grande também. No nosso curso de preceptores, a gente pede avaliação por projetos e por portfólios. Totalmente IAD e a gente já fazia isso antes. E na educação continuada, que é esse outro processo que a gente teve, que foi algo muito surpreendente, gente, quase 50 mil inscritos, como é que eu vou fazer portfólio? Não dá. Como é que eu vou fazer projeto para 50 mil inscritos? Não dá. Então, nesses, a gente fez testes comentados, porque fica difícil até você dar o feedback. Então, vejam, a ferramenta que você vai usar de educação e de estratégia depende do número de pessoas, também, o planejamento que você vai fazer, quem é o seu público, quantas pessoas, como é que você trabalha, que são os nossos tutores, se tinha tutor para fazer isso, né? Então, esse planejamento todo depende disso. Quais são as dicas? O que eu queria deixar com vocês? Gente, quando você vai para o processo dia a dia ou de ensino remoto, pensa na autonomia do aluno. O que a gente vê hoje? Uma grande potencialidade do IAD é eu estudar quando eu quero. E quando eu quero, significa o quê? Ter um ensino assíncrono. Tem pesquisa já mostrando que se eu fizer todo o meu processo de forma assíncrona, como a gente está fazendo agora, fica muito cansativo para os alunos. E o desgaste e a assimilação caem. Então, pense em mesclar atividades síncronas com assíncronas. para que ele aprenda de forma ativa, reflexiva, mas no seu ritmo e escolha o tempo do processo, do jeito que ele gosta mais, que seja mais adequado a ele. Pense em colaboração e compromisso. Lembra do idealizador do MUDO, hein? É uma ferramenta, é um processo não para ser individual, apesar de ser à distância, é para ser colaborativo. Então, pense em estratégias, tanto educacionais quanto de avaliação, que sejam colaborativas, com corresponsabilidade pelos resultados. Quando fizer um planejamento educacional, tente mudar a estratégia de aula. Se um dia você usou aulas assíncronas, no outro use grupo, no outro use projeto. E a gente tem usado muito o Zoom, porque o Zoom, ele permite a grande aula, com todo mundo junto, e de repente você divide em pequenos grupos. Eles vão discutir e depois voltam para o grande grupo. Então, mude as suas estratégias. Faça flip classroom, faça exercício, discussão de casos e assim por diante. Então, muda, troca o disco. Essa é a dica. Depois, pensa no design instrucional. Os nossos alunos têm muito de extrator, né? É celular, é televisão, é o gato passando atrás, é a mãe chamando. Faça um material que seja atrativo, coerente com a cultura, que traga um pouco de arte, transdisciplinaridade, ou seja, se supere aí no seu slide, se supere aí no seu, na sua produção de material. E, por fim, acompanhamento e feedback, gente. O que mais engaja um aluno é quando você dá uma tarefa e depois dá o feedback. Isso tanto no Ava quanto no presencial. Mas, no Ava, tem algo que já está até demarcado por processos de pesquisa, que é o seguinte, a adesão e a satisfação está diretamente associada com a rapidez e frequência da resposta do professor ou do tutor. Se eu coloco num fórum, meu professor demora uma semana para postar, acabou o fórum. Quanto mais rápido o professor responder e mais individual a resposta, mais adesão eu tenho no processo. Ah, Patrícia, mas eu tenho muitos alunos, então vamos repensar um jeito de fazer isso, dividir em classes menores, por mais professor, tutor, pensar um jeito diferente. Mas, enfim, gente, você precisa estar virtualmente presente. Essa é a ideia. Enfim, são algumas dicas aí de educação à distância, como a gente está colocando em prática e está dando certo. Enfim, é o que a gente percebeu nesses meses de ensino remoto que na nossa realidade funcionaram. e aqui fica a minha colaboração, gente, se de tudo, de tudo, esteja virtualmente presente, porque o virtual é real e mantém o vínculo, o pertencimento que é muito importante para a saúde mental dos nossos alunos. Essa é a minha mensagem para vocês. Nós estamos vivendo um momento histórico de exceção e a gente está construindo essa narrativa. No final disso tudo, qual é a narrativa que nós queremos? Eu quero dizer que eu continuei lá, presente com os meus alunos, com os meus professores, porque eu acho que a educação não pode parar. E essa imagem eu recebi hoje, eu achei ela tão linda que mostra que o virtual é real e que a gente precisa estar presente para não perder esse vínculo de pertencimento com a instituição, com a educação. Então, meus queridos, minhas queridas, sejam empáticos com vocês mesmos, com as nossas deficiências, dificuldades de migrar para o presencial para o EAD, sejam empáticos com o que os seus colegas estão fazendo, sejam empáticos com os seus alunos. Todos nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, a gente tem que compor com tudo isso quando pensar nas nossas estratégias de avaliação e de educação online. Ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que tenha servido para reflexão e a aula não termina quando acaba. A gente vai continuar discutindo um pouquinho mais, mas aí estão os meus contatos e a gente pode continuar conversando e discutindo isso, né? Em momentos para depois desse happy hour pedagógico. Obrigada pela atenção, pessoal. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado pela tua fala. Obrigado pelo compartilhar conosco a experiência que vocês estão tendo, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Os feedbacks são sempre positivos quando a gente consegue que os nossos palestrantes tragam experiências, porque como a gente está começando, vai começar as aulas dia 3, fica todo mundo, conforme tu falaste no início, com aquele medo do que, como vai ser, né? Então, a gente, eu confesso que eu trabalho com EAD há muitos anos, mas nessa situação eu tenho uma turma de primeiro ano, que teve duas aulas e eu estou pensando ainda, pensando muito no planejamento de como abordar essas questões todas com eles, porque eles não criaram vínculo ainda, né? Muito complicado. E a primeira semana de aula foi fundamental. A gente teve duas semanas de aula antes de parar. É, nós também. E o primeiro ano falam que aquilo foi fundamental para ter o vínculo, né? Com eles. Então, assim, é bem complexo. Eu tenho vários elogios aqui, praticamente nenhuma pergunta, muitos elogios para ti. Mas, assim, você sempre me tratam com muito carinho nessa escola. Eu tenho, antes, só alguns comentários para fazer sobre coisas que foram faladas, por exemplo, a professora Melissa falou, legal que temos o centro de simulação, acho que ajuda bastante os professores que precisam fazer demonstração. Quando tu falaste sobre as filmagens, né? Porque a gente tem um centro de simulação com bonecos, com, né? Com materiais para demonstração. Então, a gente já divulgou que os laboratórios também de aulas práticas vão poder ser usados para gravação. Só queria reforçar que isso só depois que a gente sair da bandeira vermelha. Aqui no estado a gente tem um sistema de bandeiras, né? Que indica o risco de contágio. E daí, quando a gente voltar para a laranja ou para amarelo, a gente vai, então, liberar os laboratórios com todos os cuidados, né? De desenvolvimento e tudo para fazer as gravações. Então, queria só... Tem uma dica aí. A gente, quando gravou, entrava uma pessoa e o cinegrafista no laboratório. Talvez isso vocês pudessem se preparar e ver se é possível. É, a gente não tem cinegrafista, né, Patrícia? A gente não tem condições, assim, técnicas tão boas. mas os professores... a cinegrafista sou eu, é o preceptor, o outro professor. Não, não, não. É exatamente isso que a gente está definindo, duas pessoas usando a sala. É exatamente isso. A gente usa o laboratório antes e preparar as simulações para não ter que esperar até o amarelo ou o laranja, né? Mas sendo pessoas paramentadas, a gente tem uma equipe de filmagem, mas nem sempre ela estava disponível. Então, quem estivesse por ali fazia filmagem. Até com o celular, gente. Isso é coisa muito boa. Querem uma dica bem legal que eu aprendi com o professor de ginecologia e obstetrícia? Eu não tenho aqui, mas sabe a GoPro? Mas quem é GoPro, né, vai? Faz conta que isso aqui é uma GoPro, vai. Ele colocou aqui, ó, e foi gravar a estimulação. Então, quando ele gravava, né, com a GoPro aqui, dava ideia para o aluno o que ele estaria vendo se ele estivesse simulando aquele manequim. Então, essa é uma dica que eu acho boa para quem for gravar a simulação. É, porque daí já vê direitinho, né? A gente, a gente, então, está vendo todas essas questões, então, só deixar claro para os professores, os técnicos de laboratório para acompanhar, enfim, a gente está trabalhando em cima disso. Outra questão que eu queria esclarecer sobre o MIT, né, a Patrícia falou até setembro a gente vai poder continuar usando o MIT sem problema, mas com o Google, com o G Suite, a gente vai poder continuar usando porque a gente fez o contrato com a Google, então, está garantido agora o MIT com gravação das aulas, tudo direitinho, né, por tempo indeterminado, então, a gente não vai ter esse corte que quem usa o MIT do Gmail tradicional vai ter, né? Eu não tinha certeza disso, olha, porque eu tinha entendido, até, amor, é bom que você me falou, olha só, já vou sair com uma dica sua daqui, porque o que eu tinha entendido é que você pode usar até 25 pessoas, e a gente está usando hoje o MIT até cento e poucas pessoas. Não, mas na versão, na versão G Suite, eles têm também um número maior que agora está alargado, mas eu não acredito que eles vão cortar, né? Não, eu acho que com essa situação, porque com essa situação não, é, então, bom, e a última coisa é sobre o Zoom, né, a gente, como a gente já está trabalhando há quase dois meses com as recomendações de ferramentas e tudo, a gente não recomendou o Zoom, porque o Zoom, ele estava com muitas falhas de segurança, né, ele estava com um problema bem grande, que a maioria das falhas foi resolvida agora, né, mas a gente, a gente não recomendou por colocar em risco os computadores dos professores, né, porque quando instalava o Zoom podia abrir uma, uma, abrir uma brecha de segurança bem séria, bem crítica, né, agora já tem, a maioria dos problemas estão resolvidos, mas como os professores já iam se, se organizar, e na verdade, o Meet, né, não tendo tantos recursos, ele é muito mais prático, porque a gravação já vai direto para o G Drive, né, a gente já está trabalhando isso com os professores, vamos discutir isso, então, assim, eu gostava muito do Meet, quando falavam, vai usar o Zoom, Patrícia, eu falava, ah, o Zoom é muito difícil, eu prefiro o Meet, eu prefiro o Meet, aí eu comecei a usar o Zoom, e ele é muito melhor. Não, ele tem muito mais recurso, né, para essa questão de separar em grupo, sim, mas a gente não recomendou realmente pelos problemas de segurança, né, que eram muito sérios, agora... Eu acho que isso está resolvido, eu sei que o Zoom é a plataforma escolhida pela Harvard, porque eu fiz um curso agora duas semanas atrás, e eu perguntei para eles por que que eles usavam, eles disseram que para a educação é o que tinha mais recurso e se adequava melhor. Onde que eu acho que está o tchan do Zoom? Tanto é que eu fiz uma assinatura individual, e a gente agora, os professores estão gostando tanto que estão solicitando uma assinatura institucional de Zoom. Então, o que que tem do Zoom que ele é diferente do Meet? Olha que eu sou uma... Eu... Era uma super defensora do Meet, né? O Meet é mais fácil de usar, mas é claro, ele tem menos recurso. O problema do Meet é que você não tem grid, você tem que pôr uma extensão para o grid. Aí você não tem interação de levantar a mão para falar, você tem que pôr outra extensão para levantar a mão para falar. Aí você tem que pôr outra extensão para tirar quem é o... quem estava presente na aula. E o Zoom, ele te dá isso tudo já nele. Então, facilita também o uso. A gravação também vai para... vai para o teu e-mail exatamente igual faz o Google Meet. Onde que eu acho que está o tchan do Zoom? E aí a gente precisa pensar que talvez você possa fazer a maior parte no Meet como a gente está fazendo e algumas aulas no Zoom. Ou dependendo de algum professor que queira ou... Enfim. O que que tem de muito legal que eu acho? Você está numa sala grande com 80 pessoas e de repente você diz assim agora vocês vão discutir em grupos de quatro. Quebra todo mundo em grupo de quatro. Aí volta. Isso dá uma diferença em manter as pessoas ali com você ligadas, né? E fazer a interação, fazer as pessoas falarem, se sentirem mais próximos. Que é um absurdo que no Google Meet você não consegue. A menos que você faça assim, ó. Eu estou no Google Meet grande. Aí eu digo agora a gente vai sair desse e vai para os grupos pequenos. ele tem que sair daquele link, buscar outro link para entrar num grupo pequeno. É, eu fiz esses dias assim. Eu fiz esses dias assim. Eu tenho um professor aqui da pediatria que está fazendo Team Based Learning em Google Meet. Mas é um trabalhão quebrar, voltar. Você perde um tempão nesse caminho e um monte de alunos não tem. Nessa ida e volta você vai perdendo os alunos, né? Então o Meet faz isso, o Zoom faz isso e eu acho isso nota 10. A outra coisa que o Zoom faz ele permite que você faça perguntas no meio da sua interação. Os alunos respondem e ele dá a percentagem de respostas e você pode discutir se eles estão aprendendo ou se não. É, não. Eu acho que está fora de questão comparar os recursos, né? Se bem que agora a Google está lançando um pacote de recursos novos para o Meet. Já chegou uma mensagem para o nosso coordenador de TI que vai vir agora novas atualizações, né? É isso, né? Os críticos estão um correndo atrás do outro. Estão um correndo atrás do outro, exatamente, né? Então, assim, hoje o Zoom já está com a maioria dos problemas resolvidos, né? Mas como a gente começou a planejar há dois meses atrás quando ainda tinha muita falha, a gente recomendou mesmo que se organizasse pelo Meet, mas como vocês a gente não fechou, a única coisa que a gente fechou é que tudo tem que estar no Moodle. Porque para o aluno se achar, se eu usar o Zoom tem que estar lá o indicativo de que vai ser no Zoom dentro do Moodle. Se eu usar o Meet, né? Então, isso é a única coisa que a gente pediu. É isso, é como nós, porque as pessoas são diferentes, gente. Não dá para engessar. Os nossos professores têm ideias, são criativos, eles... E a gente tem que dar a eles a possibilidade de escolher, né? Hoje, todas as estratégias que eu faço, eu faço no Zoom. Porque eu vejo essa possibilidade de ter mais opções, né? Então, eu gosto muito, mas eu... Todo o planejamento educacional que a gente fez no semestre passado foi no Google Meet. É importante dizer, a gente fez esse mesmo caminho. Só que chegou agora, todo mundo já sabe usar o Meet. Está todo mundo super craque de Meet. Agora, eles estão querendo fazer outras coisas. Então, vamos experimentar o Zoom. Então, vai ter um treinamento de Zoom agora esse semestre. Eles já estavam craques no Google Forms. Agora, a gente vai fazer treinamento de teste portal e assim por diante as ferramentas que tem aí para usar. O que eu acho importante a gente como processo de desenvolvimento docente compartilhar o que está sendo usado e todas as possibilidades com todo mundo e a pessoa vai escolhendo aquilo que acha que está mais seguro, né? Acho que sim. A gente, na próxima segunda, vai mostrar algumas práticas de quem já fazia AD na UFSP, né? Para mostrar o que alguns professores já faziam nas suas disciplinas e depois que as aulas começarem a gente quer fazer seminários disso para cada um mostrar o que está dando certo o que não está, né? Para justamente a gente compartilhar as experiências boas, né? Eu acho que isso é super importante. Bom, o nosso tempo está acabando e eu preciso ler para ti os elogios que estão muito bons. A professora Catarina fala excelente abordagem parabéns pela escolha da palestrante. A Fúvia fala fantástica contribuição da professora Patrícia especialmente os casos de ensino ilustrando os diferentes perfis docentes e sua relação com a EAD sobretudo para refletir sobre a educação e a distância emergencial. Professora Joana muito bons os exemplos e as possibilidades. Professora Margarete excelente webinário dialogado e conceptualizado. Professora Patrícia entendeu tudo do seu tema e de sua aplicação através dos meios que utilizou para transmitir enriquecendo o EAD síncrono. Uma aula que inspira todos nós por uma role model. Muito obrigada. Que fofo! A professora Margarete é a coordenadora do curso de medicina aqui da UFSA. Oh querida, um beijo Margarete. Obrigada. Professora Melissa ótima essa maneira como a Patrícia relacionou o tipo de aula com avaliação. Ajudou bastante. Notei que tenho características mistas entre os exemplos. Então acho que poderei usar alguma das estratégias mostradas. O segredo é isso, combinar. Combinar o que cada um se adequa melhor e a sua disciplina se adequa. Professora Letícia muito obrigada professora Patrícia e tamo junto. Tamo junto é o nome da nossa página onde a gente coloca a nossa iniciativa. Tamo junto pelo EAD. Muito obrigada professora Patrícia e tamo junto pelo webinar maravilhoso. É muito bom ver que estou no caminho certo e ter muitas novas ideias. Professora Maria Lúcia excelente palestra e considerações muito de acordo com a realidade e pé no chão. Parabéns. Professora Melissa gostei muito das dicas muito obrigada. Professora Ana Luísa Freitas webinar maravilhoso. A professora Patrícia agregou na abordagem e tema e no modo de comunicação com a audiência. Poderemos ouvi-la poderíamos ouvi-la por horas. Parabéns. Super professora. Que amor. Professora Cláudia Schneider muito bom happy hour para a professora Patrícia. Muito obrigada. Professora Ana Veiga estou gostando muito da abordagem dela. Professora Liana muito bom. Professora Gisele Branquini clap 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 palmas. Professora Rita maravilhosa aula parabéns Patrícia. Professora Joana muito boa aula com muitos gatinhos com muitos gatinhos práticos. Deve ser ideia ideia sei lá gatinhos práticos. Professora Clarice foi maravilhoso obrigado. Professor Batchega mais um webinário de altíssimo nível. Muito obrigado professora Tempsky. Fernanda maravilhoso Fernanda Lopes muito obrigada ajudou muito com as novas ideias e possibilidades. Professora Letícia lamentando muito que não dá para aplaudir. Dá? Dá para botar clap clap clap. Professora Cláudia Bica parabéns a Patrícia realmente nos motivou muito amei esse rap o virtual é real agora é começar. Professora Mônica espetacular obrigado professora Patrícia. Professora Valdeni a professora Patrícia foi brilhante na narrativa trazendo experiências sem transformá-las em receita de bolo parabéns e obrigado. Professora Varneia obrigado Patrícia gostei muito das sugestões. Professora Cecília foi bárbaro gostei. Professora Ana Paula parabéns a aula foi excelente e professor Sérgio Cato parabéns Patrícia entendo que houveram várias formas diferentes de aula nesse ensino remoto com diferentes plataformas. Gostaria de saber ele ainda fala e faz uma pergunta a gente avisa gostaria de saber como foi feito o controle da frequência. Então uma pergunta final assim para antes de acabar. Ele quer saber como foi feito o controle da frequência lá na... a gente deixou a gente não fez ficou também a cargo do professor sabia não foi uma definição da coordenação e aí os professores que queriam controlar teve aquele que eu contei do One Minute Paper que é uma estratégia que o aluno assiste mas não basta assistir aula ele tem que passar uma síntese de um parágrafo ou uma pergunta que ficou para ele então um pouco teve gente que usou muito isso e adorei essa pegou essa estratégia e usou direto. tem outros que faziam a presença mesmo no... na plataforma porque para entrar você tinha que linkar e ali tirava e o aluno está ali ou linkou e foi levar o cachorro para passear eu não sei gente aí que eu digo que o virtual ele tem que trazer ele é real ele aproxima mas ele tem que trazer esse compromisso esse profissionalismo essa ética de quem nós somos no virtual e o que nós estamos fazendo nessa reafirmação. então acho que isso tem a questão da presença a gente deixou aberto e cada professor fez do seu jeito e os dois jeitos que eu sei foram esses. A gente também deixou agora livre para cada professor definir como vai... É uma exceção gente na verdade assim como é que ficou na minha cabeça eu acho que é muito complicado você rapidamente migrar do ensino presencial para o remoto e você tem que dar possibilidade para os professores suporte e abertura para eles fazerem da forma como eles se sintam mais confortáveis porque o importante é sair algo a educação não pode parar a gente não pode deixar o aluno sozinho lá do outro lado é uma questão inclusive de saúde mental deles e nossa de estar junto acho que essa é a mensagem e eu gostei que a professora falou o virtual é real e a gente não pode parar tem que ir para tem que ir para o ambiente virtual é gente eu quero agradecer o carinho de vocês espere só um pouquinho tem mais uma a Margarete quando tu mandou o beijo ela botou beijos em retorno degustei a tua aula e a professora Tânia obrigado professora Patrícia levantou possibilidades para diferentes níveis de conhecimento digital maravilha e para terminar a professora Fabiana Viegas obrigado Patrícia muito bom ouvir sobre a experiência de outra instituição só fica aquela falta de quando eu ia aí de poder abraçar todo mundo no final da gente sair junto conversando um pouquinho mais isso dá saudades mesmo né gente mas é melhor assim que não assim do que nada é o que temos exatamente agradeço o carinho virtual de vocês a presença atenção eu quero ressaltar a boniteza disso de vocês agradecerem obrigada Patrícia obrigada Patrícia porque a coisa muito singela da educação é a gratidão a gratidão daquele que preparou né e eu sou grata pela atenção de vocês e a gratidão de vocês que me receberam por esse preparo então eu acho isso tão bonito e é uma questão do vamos dizer assim da interação daquele que aprende daquele que ensina porque eu também estou aprendendo um monte com vocês e da experiência de vocês e as dicas também que eu estou muito grata e estou feliz de receber esse carinho de vocês a gente te agradece muito Patrícia mais uma vez esperamos que em breve a gente possa te ter presencialmente de novo para abraçar né apertar e foi maravilhoso te ouvir né eu acho que todo mundo está sendo satisfeito hoje desse nosso happy hour então eu vou agradecer a presença de todos né agradecer que passaram esse final de tarde conosco e então só lembrar que quarta-feira a gente continua né com um plantão de dúvidas sobre planejamento em EAD né uau adorei posso copiar essa ideia aqui sim a gente está fazendo já é o terceiro a gente está ajudando os professores a montar suas aulas né a planejar a sua disciplina e na sexta-feira daí é sobre G Suite novamente tá pessoal dúvidas sobre G Suite bacana então Patrícia obrigada uma boa noite né agradecemos mais uma vez a tua presença tá grande beijo grande beijo boa sorte aí hein tchau tchau